Renan Ricardo Valério Alves se recuperava de um grave acidente no MotoGP ocorrido no ano passado no Autódromo de Interlagos. Renan morreu às 21h30 da última sexta-feira no Hospital São Paulo, aqui de Araraquara, onde estava internado. Na noite de quinta-feira, ele deu entrada no hospital em coma diabético e teve duas paradas cardíacas já na unidade de terapia intensiva. O atleta iria para São Paulo na última sexta-feira para agendar as cirurgias que faria no quadril, na bacia e no joelho. Como estava debilitado com a perda de peso, Renan precisou ser internado às pressas. O piloto sofreu um acidente nos treinos de aquecimento da primeira etapa da competição MotoGP em julho de 2011. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado ainda na pista. Renan sofreu traumatismo craniano, quebrou o fêmur direito e ficou em coma durante cinco semanas. No último mês, a família realizou uma campanha para arrecadar dinheiro para custear o tratamento do piloto. O sepultamento de Renan aconteceu às 16 horas do último sábado no cemitério São Bento.